Nenel tá desfilando aqui com o seu carro alegórico. E aí, hoje trouxe o carro alegórico? Tá bom, filhinho. A minha pôs também tá aí. Tá bom, a minha pôs tá ali. Sempre presente nos desfiles? É, só sempre, filhinho. Sempre bom. Manda um abraço pro pessoal da Rádio Gazeta. Um abraço da Rádio Gazeta. Muito parabéns. Aí, Nenel, figura marcante.